Hoje tô saindo só, com a esperança de rever meu bem A lua tá tão cheia nessa noite eu também Quando eu te vejo no forró que não tá alguém Te levo para o meu ladinho E os teus como São João O teu perfume de mulé me deixa tonto Eu quero ser a tua peça de pião Me beijo nesse chote Me abrace no baião Me pide no chachado pelo chão Me beijo nesse chote Me abrace no baião Me pide no chachado pelo chão Hoje tô saindo só, com a esperança de rever meu bem A lua tá tão cheia nessa noite eu também Quando eu te vejo no forró que não tá alguém Me pegue para o seu ladinho Me abrace no baião O teu perfume de mulé me deixa tonto eu quero ser A tua peça de pião Me beijo nesse chote Me abrace no baião Me pide no chachado pelo chão Me beijo nesse chote Me abrace no baião Me pide no chachado pelo chão Me pide no chachado pelo chão Me pide no chão Me pide no chão Me pide no chão Com uma camisa de fita Forró tava pegando Pular do lado da roça Gostosa na cidade Que a galera se agita Na casabumbo, machibota E ela grita Com o homem cada macho Menina que é bonita Na casabumbo, machibota E ela grita Tem homem cada macho Tem menina que é bonita Onde é que eu danço? É no forró da Rita Onde é que eu danço? É no forró da Rita Onde é que eu danço? No forró da Rita Tem homem cada macho Tem menina que é bonita Chamei o piracuara Pra dançar com o pé no chão E o virgulino vai tocar o pauzão Chamei o piracuara Pra dançar com o pé no chão E o virgulino vai tocar o pauzão Pra gol de quatro vem dizendo Não esqueça Cabelo de milho Tem folia na cabeça Pra gol de quatro vem dizendo Não esqueça Cabelo de milho Tem folia na cabeça Toca sanfone no machibó E ela grita Tem homem cada macho Tem menina que é bonita Toca sanfone no macho E ela grita Tem homem cada macho Tem menina que é bonita Onde é que eu danço? É no forró da Rita É no forró da Rita Onde é que eu danço? No forró da Rita Tem homem cada macho Tem menina que é bonita É no forró da Rita É no forró da Rita Onde é que eu danço? No forró da Rita Tem homem cada macho Tem menina que é bonita Mais uma Cabelo de milho Eu sou Chico Quem são vocês? Olha Primeiro Nós somos todos joseense Eu acho que assim Eu Primeiro Eu sou Vou falar de mim Desculpa Estou do grupo Esse é o grupo Cabelo de milho Somos irmãos Somos músicos Pesquisadores Aqui De São José Eu sou joseense Nato Sou piracuário Nasci na Vila Roça Ali em Santana Nas doze badaladas Do sino Da Capela do Pio Doze Ali do asilo do Pio Doze E Cresci vendo os peixinhos ali Depois eu fui embora Para Minas Gerais Viver as congadas Viver toda a culturação mineira Depois que eu vim para o Sudeste Filho do pai Filho de Vicente Claudino Barbosa Compositor Músico Era artista também Pintor E ele era parceiro do Coquimbo Rap Pintor Então aqui O grupo Era formado Basicamente De todos os joseense Legal O Blau Conta para mim Sua história com a música Você falou que o seu pai Ele era músico Sim E assim Como é que foi O seu despertar Foi a influência dele Foi uma coisa Que nasceu de dentro Sua Rapaz Eu vou lá Toda aula que eu dou De música Eu sempre conto Uma história minha Verídica Que quando eu tinha Cinco anos de idade Lá em Paraisópolis Em Minas Gerais Né É o tempo bom Um abraço Para o pessoal de Paraisópolis Para todo mundo Os parentes Pessoal da Rádio Da Praça Os primos Todo mundo De Minas Gerais Todo Beijo Para o povo de Minas Com cinco anos Eu tinha uma professora Que era diferenciada Porque um dia Ela chegou e falou Olha Eu vou trazer um músico Aqui Dentro da sala de aula O que aconteceu comigo Que era aquele menininho De cinco anos Lá de trás Do fundo da coisa Até banho tomei Banho de bacia Esfregando aqui A cotovelo Tudo Pus uma jardineirinha Falei Volcar De uma banho de bacia No outro dia Falei O que aconteceu Vai um músico Lá na sala de aula No outro dia Foi mesmo Eu cheguei na primeira fila E fiquei esperando Aquele Entrou um senhor Assim Moreno De um paletó De lã Que era branco Alvo Eu vi que ele era Assim bem de classe Bem baixa Mas ele era muito Aceado Limpinho Tinha um saco Parece para mim Um saco De pano E ele falou Ô criançada Meu nome é Surtal E eu sou músico Que a dona professora Convidou Ele tirou do palco Do saco Um instrumento Que é esse O primeiro instrumento Que eu ouvi na minha vida Que é o pandeiro O pandeiro de couro E ele começou a cantar Assim Beija fulô Sai de cima do jardim Vou pedir nosso senhor Pra poder cuidar de mim Beija fulô Sai de cima do jardim Vou pedir nosso senhor Pra poder cuidar de mim É um congado Ele falou Olha Esse instrumento Aqui é do meu bisavô Passou pro meu avô Passou pro meu pai Passou pra mim Tô deixando pro meu filho Que já é do meu neto Então depois da missa Lá Ele cumpre a função De usar esse pandeiro Pra tocar o congado De devoção E aí eu ficava assim Enquanto não foi Na minha mão Rapaz Quando eu fiz Na minha mão Parece que foi uma mágica Toda aquela história dele Brilhou Bateu Junto A partir daquele dia Eu lembro A professora falou A professora falou assim Olha Esse senhor Tá Vamos agradecer Eu levantei a mão E falou A professora Ele não é um pipoqueiro Que vinha aqui na escola E era Toda sexta-feira Ele vinha com o carrinho Com aquele cheiro De pipoca Gostou E que você Minas Gerais O queijo é desse tamanho Aqui que é piquititinho Esse salgado Que é bixiga Lá da agosto Então a gente Pelo cheiro Chegou o pipoqueiro Era ele Falei Olha A partir do que momento Eu comecei a tocar Os instrumentos E esse Arrumou um outro Arrumou outro Agogou Essas a bumba Depois foi um triângulo Hoje eu sou percussonista Pesquisador De culturas Já sei como você sabe Lá de 21 anos O grupo Piracuá Tocando folclore Rodando o Brasil inteiro Como percussonista Mas teve esse primeiro dia E a culpa de quem? Graças a Deus A professora A professora Que falou Vou levar uma coisa diferente Ela usou o pipoqueiro Para mudar a vida da gente Imagina se fosse a tia da cozinha Imagina se fosse a cozinheira Então a gente tem que preservar O patrimônio humano Que tem muito para ensinar Para a gente Só com internet Tudo bem Cultura urbana Mas né Agora esse foi o meu primeiro Mas também Meu pai já era violeiro Um contato que eu tive com ele Foi que ele me ensinou A sentar tijolo No muro assim E tocar viola Mas eu não lembro Mas era 4 anos Antes de ir Depois eu fui estudar música E depois de muito tempo Fiz o seu formato Na escola agrícola Em Jacareí E depois eu fui estudar bateria Estudar saxofone Estudei em São Paulo Percussão 2 anos e meio Na São Salim E fomos fazer pesquisa de campo Fomos rodar o Brasil inteiro Tocando E hoje graças a Deus Estamos aqui Legal E o Prozeio O Prozeio é Filho do Cabelo de Milho Sim O Prozeio é um projeto A gente tinha um DVD Tem um DVD Está na internet Lá você pode pôr música Na Ondivap Põe lá Cabelo de Milho Newton Bross Você pode pôr lá o DVD inteiro E passou desde 2005 A gente não gravava Só que esse ano A gente faz 21 anos De Cabelo de Milho Então a gente fala Vamos fazer um negócio Falando das linguagens Que tem de comunicação Que a gente tem com Como que a gente conversa Como que Mineiro não conversa Ele põe alguma coisa no meio Um café Uma cachaçinha Uma viola Então ele Prozeia Então esse nosso É um Prozeio Até o Adão Silvério O nosso querido Adão Silvério Agenda de Mello De Galo Branco Pintou esse quadro Para nós Festa da Boa Colheita Tudo bem que eu estou Muito grandão Tocando pandeiro aqui Mas ficou bom Ele fez mesmo É nós Ele desenhou a gente O Cabelo de Milho Então o que ele fez O Vale E aí eu pus O nome Prozeio Que é essa conversa Que a gente tem com o público Nem sempre Foi citando só poesia não Mas assim Estando perto O importante é Nós estar perto De todo mundo Conversar Pega o instrumento Toca junto Você entendeu Isso que é importante Esse é o nosso Prozeio Essa primeira Foi forró Essa música Fala da solidão Que o povo está Nós vamos tocar no forró Povo 77% do forró É mulher O resto é homem Acho que sempre foi assim A metade Desses pouquinho de homem Tudo toma lá Não sabe dançar E com quem Que as mulheres Vão dançar Povo Vamos prestar atenção Na verdade Então nós tivemos Que fazer um curso Kardec De dança Então Quando tiver Só que nós estamos tocando Não dá para dançar com vocês Então é diferente A música se chama A lua do sol Por causa disso A primeira música A lua do sol A segunda É forró da Rita Forró da Rita A gente tem vários amigos Que ajudam a gente Até chegar aqui hoje Um ajudando A comprar um couro O outro Sempre quando tinha um projeto social Levava lá comida para os meninos E tal E a Rita Era amiga nossa Que dava aula de dança Então ela ajudava A cuidar da roupa E coreografia Então faz muito tempo Então eu vou lá Vamos pagar você Igual a Lina A menina do Chicó Vamos fazer uma música Para você Forró da Rita Forró da Rita Forró da Rita E o Chicó da Lina Apelido Du Eu sou joseense É Nathanael dos Santos Nascido quando? Dia 28 do 8 de 84 Aqui mesmo o senhor Zé Nossa Senhora Fátima O Du Você toca percussão aqui Percussão Percussão Informações O social administrativo E um deles era música E o Brawler dava aula de música lá Eu fazia curso de social administrativo Fazia mecânica E sempre gostei de música Mas não sabia tocar nada Aí eu ficava olhando ele tocando lá E falava Vem aqui que eu vou te ensinar Diversas pessoas E aí a gente começamos a tocar O nome do grupo Ele formou o grupo de Emberê A gente ficamos tocando aí Ao longo de uns 9, 12 anos E eu aprendi a tocar com ele Eu comecei a tocar com o pandeiro Depois a bumba Timbal Conga E foi com todos os instrumentos de percussão E hoje Você é músico Ou você faz outras coisas Eu sou músico Hoje eu estou músico Você vive da música? Eu vivo da música Olha que bacana Eu vivo da música Eu toco diversas bandas Casamento Faz aniversário Debutante E toco na banda Cabelo de Milho Você quer deixar seu contato aqui? Pode falar o número 012 012 é 98801 6584 Legal E qual que é a sua participação Aqui dentro? Você é percussonista Percussonista E beck vocal Beck vocal Você ajuda nos arranjos também? Nos arranjos e dá palpite O Blau deixa você dar palpite? É difícil Mas dá A gente briga o foco Mas dá palpite Legal Obrigado Vamos passar para o Kardec? Kardec Vou ficar ajoelhado melhor Para você olhar na altura certinho Isso Kardec Você tem uma longa história Que depois eu quero Ter um tempinho Para conversar mais com você É bom Mas primeiro eu queria que você falasse Seu nome e a data de nascimento O meu nome é Kardec Gonzaga O que está no documento Mas se você descer lá no bairro onde eu nasci e moro Vamos chamar por Ailton Gonzaga É uma longa história isso daí O meu pai queria que o meu nome fosse Ailton Alan Kardec Gonzaga Devido ele ser espírita Mas aí na época O padre proibiu colocar o Alan Kardec O padre não deixou? Não deixou Aí ficou só Kardec Gonzaga No RG Mas meus irmãos Meus vizinhos Todos chamam de Ailton Ailton Lá no bairro assim Mas o meu nome original mesmo É Kardec Gonzaga Nasci em 23 de junho de 1957 No bairro do Banhado Onde estou vivendo até hoje Eu não acredito Nós estamos no mesmo dia Mesmo ano Nossa Que presidência Uau Que chique Eu nunca encontrei Olha só Felicidade pra nós Felicidade pra nós Qual que é a data? Não vai ter 23 de junho de 1957 Exato É uma data Ô Kardec A sua história com a música Como é que é? Eu sempre Eu vivia assim Num ambiente De sanfona O meu irmão O Nicanor Gonzaga Os mais velhos Bem mais velhos que a gente Ele na época Ele já tocava Na Rádio Tupi De São Paulo Rádio Nacional Tocava nos bairros Aqui de São José Ele era O Zé Firino Todos eles tocavam Nas boates Que tinha aqui E eu Ficava olhando aquilo ali Lá no meu cantinho E comentava com meu pai Poxa Eu queria tanto Tocar Tocar Mas o meu pai Ele fala O nome do meu pai Era Luiz Gonzaga Não é o sanfoneiro Não é o sanfoneiro Não era o Luiz Gonzaga Não era o Kadeca Ou o Luiz Gonzaga Aí o meu pai Falava Meu pai era sanfoneiro Também Do jeito dele Lá da roça E vocês pegaram dele Isso Mas ele não gostava Que ele falava assim Não fica olhando eu tocar Porque eu toco errado E vocês vão aprender errado Mas não tinha como você Não vê-lo tocar Porque ali no baiado Não tinha luz Não tinha água Não tinha nada É um matão só E o verdurar lá E a gente Morava praticamente no centro da cidade Mas era mata lá Isso Ali dentro do baiado Lá embaixo Aí o meu pai Largava da lavoura lá Ali para as 5 da tarde E tomava aquele banho Lá na bica Que tem até hoje E ia tocar sanfona Aí vinham os vizinhos E eu ficava olhando Não adiantou Aí os primeiros acordes As primeiras notas Eu aprendi com ele Aí depois Após isso Que veio Vindo as coisas Eu vim ter contato Com a leitura musical Mas o primeiro instrumento Então foi a sanfona A sanfona Menorzinha naturalmente Pelo contrário Ela veio da guerra De 1945 Com o compadre João Batista Que trouxe para o meu pai Trouxe da Itália Vem da Itália Que houve aquela invasão E os pracinhas Trouxeram de lá Trouxeram uma sanfona A sua primeira sanfona E isso aí Negociou com o meu pai Era São João da Barra E tinha o nome aqui Meio de Itália Eu lembro que tinha Dois anjinhos Segurando a marca dela Só que era o dobro Desse daqui E um caixotão Pesado demais Ia ser menino Ia ser menino Aí o meu pai Colocava aqui No meu colo E aí com uma mãozinha só Eu ficava tocando Assim uma nota Outra nota Até eu vim Ficando mais moço Para poder Legal Então tá bom Eu esqueci de perguntar Alguma coisa Você quer falar ou não? Não É isso aí Legal Eu toquei no grupo De estética e folclórica No Piracuara Sob a direção De Toninho Macedo Mais ou menos 20 anos Eu acompanhava As danças Todo aquele trabalho E além do seu Zé Mira Foi muito chegado A Zé Mira Eu, Blau Nós tocamos Até mais de 15 anos Com o Zé Mira Muitos anos A gente trabalhou com ele E eu tive Daí depois eu tive contato Com professores Da cidade A Clarinha Vilaça Da família Vilaça Foi minha professora O professor Mauro Cabral Foi meu professor Que eu sempre amei a música E eu queria ser músico O meu sonho Era isso daí E eu tive aí Depois que eu tive contato Assim Com essas pessoas Que eu vim Entender da teoria musical Que hoje eu leciono Acordeon A gente faz do mesmo jeito Que eu então Primeiro eu faço a coisa E depois que eu vou entender O que eu estou fazendo A teoria em cima Primeiro é uma pelo coração Pela intuição E depois é que vai pela cabeça Meu grande professor também Da Vila Maria O Miguelzinho Moreira O seu Miguel O seu Miguel Foi meu professor De teoria musical Agradeço muito Tiro o chapéu O Moisés Bolacha Tiro o chapéu para eles O Kardec Mas a sua história É sempre perto da cultura popular Ou você já fez incursões Por outras áreas também Não sempre Porque eu nasci Nesse meio de viola Isso que a gente está fazendo aqui Eu vejo como se fosse O terreiro da minha casa Era comum isso aqui Na minha casa Então hoje eu vejo o pessoal falar Olha aquela casinha de barro O folclore Ué, mas eu morei 50 anos debaixo daquilo Eu também Então eu não estranho É tudo seu, né? Para você ter uma ideia Quando eu comecei a estudar Teoria musical com o Moisés Que era ali no antigo seminário Dos padres No Jardim das Indústrias Eu cheguei em casa Falei para a minha mãe Mãe, eu preciso de um quadro negro Porque o professor falou Para que eu escrevesse As cinco linhas Né? A pauta A pauta A pentagrama Ela falou Mas como a gente Não vai dar para arrumar agora? Eu peguei um carvão Lá do fogão E na parede Desceu Eu contei cinco Taquaras, né? Taquaras E fiz uma clave de sol E isso era a minha pauta Juro para Deus Mas peraí Era caso de pó pique então? Caso de pó pique É comum isso no banhado Sim, sim Era, né? É Então ali eu escrevia Primeiro o dó A semibreve Eu ficava deitado na minha caminha Eu me lembro como se fosse agora E ficava lendo Ah, o professor falou Que aquilo é o dó Aquilo lá é o sol Olha Esse é o contato Eu fiquei emocionado agora Que coisa bonita A gente tem que querer A mal que faz A gente tem que querer A gente acha o meio De fazer acontecer, né? Com certeza Porque hoje Com todos os recursos Que tem É complicado, né? O aluno chega na sala Tira foto do quadro Poxa Com todo respeito Brincadeira, né? Ficou mais fácil Bom Vamos passar para o Pedro? Sim Seu Pedro Chegou a sua vez Pode tirar a colinha Eu sei que você fez Uma colinha aí Eu guardei mais ou menos Meu nome é Antônio Carlos Pedro Na data que você nasceu 31 de 1 de 1952 31 faz o aniversário agora Esse mês agora Em São José dos Campos também, né? Aqui em São José E a sua história com a música? Como é que você começou? Olha Sempre que eu tenho Eu fiz ensino musical O meu foi numa barbearia Eu tinha 3 anos E tinha o seu Joaquim Não sei se o Kardec lembra O Joaquim Barbeiro Na Rubião Júnior ali Passava 6 horas A gente reunia Ela fechava a barbearia Tocando Chorinho Mas você nem falou Que você tinha Com 3 anos Mas pandeirinho pequenininho Mas você era muito precoce, rapaz Eu tocava Ia certinho Mas tinha outro O pai e a mãe deixava? Eu tinha outro pandeirista Você estava ali Eu estava ali olhando E o pai e a mãe E o pai tocava também Na época tocava Ah, levava você lá Não, ele era vizinho Assim Ah, era pertinho Era pertinho Entendeu? E Meu pai tocava pandeiro também Depois passou no violão E E teve uma época também Que Comecei O João Roberto Tá no céu já E Ele era cantor de uma banda Daí Me convidou pra ir Assistir lá Eu tocava pandeiro na época Então na hora do intervalo Dos caras iam tomar café Os caras músicos lá Eu sentava na bateria Daí comecei Comecei o Zezinho Os Apache que chamavam na época Daí peguei o gosto pra coisa Comecei a tocar bateria Daí ele virou empresário E fiquei baterista da banda Daí eu fui Fui subindo, subindo Fui pro Sérgio Vaz Toquei uma época no Brasília Toquei no Fórmula 5 Depois foi o Cid César De Jets De Jets também Big Jets Daí comecei Conheci o Sérgio Me arrumou bastante serviço Acompanhar cantores Paulo Sérgio Antônio Marcos Tudo com essa turma aí Legal E hoje você Trabalha Hoje eu vende música também Você vive de música também Eu era Trabalhar de vendedor Fazia o sul de Minas Trabalhava na Geral Ah, você chegou a trabalhar De vendedor Mas hoje Só da música Mas você se aposentou Então Ainda não Já dei entrada Ainda não? Então é a música Que tá segurando É a música que tá segurando E meu pai falava Larga a mão de tocar bumbo Se eu largasse Eu tava morto Legal Ô Pedro Você tem um nome artístico Né? Pedro Canhê Isso aí é É coisa do Blau É, e o Blau também Tem uma história também Porque teve uma época Quando acabou o baile Né, Blau? Brasília Daí eu tava na praça Andando lá Daqui a pouco Encontro com o Blau O Cardé O Cardé Nós tínhamos juntos O Cardé tava junto? Não lembro Faz tempo isso Faz 20 anos Daí me perguntou Se eu tava tocando Fazia já um tempo Que eu tava parado Daí ele me convidou Pra entrar na banda E tamo junto Há 20 anos Legal E você tem É Eu tenho os freelancers Também Faz os freelancers Quer deixar o contato? É 981 164981 Beleza 012 né 012 Vai receber muitas ligações Por favor Percussão Acordeão Festa Aniversário Tudo Trilha sonora Pra teatro Dança Música É E se pagar A gente faz Tem cortejo É verdade Cortejo fúnebre? Não De carnaval E o Fê Perder logo Na testa É Perder logo Nossa A gente tá pegando Vamos tocar mais uma música Pra se mexer um pouquinho Vamos Vamos O que vai nascer A gente vai mostrar a viola Pode ser? Viola? Opa A viola que é A abertura da nossa apresentação Do Cabelo de Mírio A gente faz a folia do Limoeiro Cantada pelo Inesita Barroso E pelo Ocastre de Viola Caipira A gente manda um abraço pro Braz Obrigado Braz Oh meu povo eu tô chegando Oh meu povo eu tô chegando Eu vim pra cantar Oi lái lá lá Canta Oi lái lá lá Oh meu povo eu tô chegando Oh meu povo eu tô chegando Oi lái lá lá Olha as moças tão olhando Olha as moças tão olhando Chacoara, assaia, lari, lari Olha as moças tão olhando Olha as moças tão olhando Chacoara, assaia, lari, lari Assaia, lari, lari Olha a flor da beira-rio É o aguapé, lari, lari Aguapé, lari, lari Olha a flor da beira-rio É o aguapé, lari, lari Aguapé, lari, lari Mata a sede desse vale 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 Paraí, lari, lari Paraí, lari, lari Agora ele é palma de caboclo Palma de caboclo? É, você agora é pequenininho, não tem importância? Não, mas você não é pequenininho, você é sem importância. Então, essa próxima música aqui, pode falar? Essa música se chama Palma de Caboclo. Você vê que já vai dentro da coisa do proseio, né, a comunicação. Você chega na roça, assim, na porteira, hoje tem campainha, buzina, interfone, mas não, antigamente é assim, a palma, você sabia bem como é que passa, quem é visita, quem é de casa, batia assim, ô de casa, agora quem é visita, fazia mais forte, ô de casa, é, é diferente, uma coisa mais grossa, assim, né, então eu fiz uma música chamada Palma de Caboclo, bate pouco, pá pá pá, palma de cumpade, bate mais, pá 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 pá, palma de caboclo, bate pouco, pá pá pá, palma de cumpade, bate mais, é assim, ó. Palma de Caboclo, bate pouco, pá 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 Pra emprestar o açúcar refinado Pra dançar o café quente Pra emprestar o açúcar refinado Pra dançar o café quente Lá no sul do meu país Tem um paneirão pra dançar no Paraná Só vou chimarrão, vou cantar no Mato Grosso Só vou chamar merda Mas não tem graça sem a palma das mulheres Palma de caboclo, bate-pô, pó, pó, pó Palma de compadre, bate-pô, pó, 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 pó Palma de caboclo, bate-pô Palma de compadre, bate-pô Pra emprestar o açúcar refinado Pra dançar o café quente Ai 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 Você quer falar do Caia ou não? Eu quero falar rapidinho, pode ser? Se você quer falar, quem que segura? Então não é isso, é que é o seguinte, essa música do Caia Mamão Papaya, a gente manda um abraço para os meus dois parceiros que é o Cauíque, bom sucesso lá do Bairro do Souza e o Beto Jaguari, os dois parceirão nosso aí que a gente tocou junto sempre e eles estão nos seus trabalhos, o Betão no CD dele, o Cauíque lá com o Trem da Viração, abraço pessoal do Trem da Viração que canta as nossas mulas, canta as músicas dele e o Caia Mamão Papaya fala do Bairro do Souza sabe, se você perceber bem a letra fala bem disso, e eu lembro de uma cena quando eu mori em Minas, que na janela de madeira tinha um pé de mamão eu nunca esqueci desse pé de mamão porque a gente tinha que disputar com o sanhaço aquele passarinho azul que fica vai meu bicho, se a gente te lingaça, sai daí que o mamão é meu, então eu guardei isso e acho que assim, a nossa cultura é uma cultura de paz e a gente pensa que pode chover em vez de chover bom, tem que chover Caia Mamão Papaya chove mamão aí todo mundo vai ficar bonito e alimentado e alimentado uma dica cultural da roça quem tiver com problema de verme come a semente do mamão mastiga mesmo você vai ver acho que é bom demais, a pele fica boa, a unha, o cabelo tudo bem tá vendo? tá vendo? caia 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 mamão papaya caia 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 mamão papaya caia 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 A do Piracuara, que eu conto, eu fiz essa música em 88 88, marchinha de carnaval Foi, até hoje canta Legal, então vamos encerrar com essa? Vamos lá Marchinha do bloco aqui, ô Piracuara Piracuara já saiu de noite Piracuara já saiu de dia De barco ou de carroça Pra mostrar sua furia Piracuara já saiu de noite Piracuara já saiu de dia De barco ou de carroça Pra mostrar sua furia Piracuara me pegou Piracuara já virou Piracuara, Piracuara me pegou Piracuara, Piracuara já virou Eu vou fazer o meu boneco Vou fazer minha fantasia Vou sair com o Piracuara Piracuara é alegria Vou fazer o meu boneco Vou fazer minha fantasia Vou sair com o Piracuara Piracuara é alegria Piracuara, Piracuara, Piracuara Agora, o bloco da galinha da Angola Do Vicentino Aranhas Tô fraco não, tô fraco não O Vicentino vai salvar o pavilhão Tô fraco não, tô fraco não O Vicentino vai salvar o pavilhão Tô fraco não, tô fraco não É o Vicentino vai salvar o pavilhão Tô fraco não, tô fraco não Vai salvar o pavilhão Só no bloco do INPE! Ó lá! Em Kubala! Lá em Curempos, 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 lá em Curemp Essa é a charanguinha do Cabelo de Milho! Obrigado, Chico! É isso aí, moçada! E quem quiser comprar o DVD, como é que faz? Olha, o DVD é a partir de fevereiro, depois do carnaval, a gente vai fazer um grande lançamento do nosso DVD do Cabelo de Milho. É o Prozeio, ele está no estúdio, a gente gravou no Sesc. Queria mandar um abraço para o nosso amigo Oswaldo, o pessoal da Savastano, o Ricardo, o pessoal do Sesc São José, né? E também o estúdio Santa Cecília, do Elton, o Marcelo Soares Baixista, nosso diretor. Eu quero agradecer o pessoal que acredita no nosso trabalho, que é a dona Ivana Miranda, lá da Brasil Condomínio, né? Dinâmica, que dá esse apoio para a gente estar fazendo, como empresa, um trabalho legal, assim, hoje, né? Entrando no Sesc, né? E começando a sair conosco, mostrando um pouco da nossa cultura, né? Do Sudeste, uma cultura que a nossa cultura mostra quem somos. Não é isso? A dona Ângela Savastano, um grande abraço para ela. É isso, Deus abençoe todo mundo em 2019. Mas você não falou contato, rapaz. É o mesmo o seu? O nosso contato é o mesmo. É o seu telefone? É. Para comprar o DVD também? Também. O Sesc não vai vender? Não, é. A gente vai fazer assim. Nós vamos estar lançando online, para a plataforma digital. Beleza. Aí, o WhatsApp, você vai inboxar, eu quero um CD e tal. Beleza. E ou nos shows que a gente for fazer. Ou comprar o DVD físico nos shows. Ou vão comprar físico nos shows. Belezinha, gente. Camiseta também, que você comprar depois... A camiseta também? A gente lá vai lançar a camiseta. E tem essa, tem baby look para criança, né? Uma sugestão. Faz com cor de fundo preta. Isso. Nós temos uma preta, que é uma cortesia do George Guttlist, que é outra pintura. E vamos fazer uma coisa diferente também, que é um avental de cozinha. Porque as nossas músicas tudo fala de comida. Então vai ser... Cozinha chama prosa, né? Chama prosa. Um cafezinho. Convida que a gente está lá. Beleza. É isso aí? Campeão de milho. Vocês querem fazer alguma coisa para finalizar? Só para dar um tchauzinho? Pode ser sem voz também, tem problema. É instrumental, galera. Choro. Choro? Opa. Vai? Vai. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. Obrigado, então. Obrigado.